Como criar um pôster publicitário de corte de frutas? Vou estar utilizando a melancia, esse efeito aqui, onde eu vou utilizar a melancia, vou fazer vários cortes, quatro cortes, vou colocar uma sombra e um brilho. Vou utilizar duas imagens, a imagem da melancia inteira e a melancia pela metade. E o resultado final vai ser esse pôster. Vamos lá, vou começar criando um novo arquivo, vou pressionar CTRL N, largura com 500, altura 750, orientação na vertical, resolução 72, que é o modo para web, modo de cores, cores RGB e o fundo branco, criar. O tamanho não é o tamanho exato de um pôster, eu defini com essas medidas, vamos lá. Nas imagens, eu não vou deixar as imagens para download, pois eu já não tenho mais espaço de armazenamento. Basta pesquisar melancia inteira PNG e melancia metade PNG. Com a ferramenta mover ativada, pressiona o botão do mouse, segura e arrasta até a aba do arquivo. Pressiona a tecla SHIFT, solta, pressiona CTRL T, que é da transformação livre, na barra de propriedades, deixa marcada essa opção, manter as proporções. E agora, basta arrastar. Deixar com esse tamanho. Durante o processo de criação, eu vou aumentar e diminuir várias vezes. Pressando a tecla ENTER, vou aplicar um zoom, CTRL+, e agora eu vou cortar a melancia em quatro pedaços, utilizando a ferramenta caneta. Não sabe como utilizar a ferramenta caneta? Vou deixar o card no canto direito, contendo uma playlist inteira. Com vários vídeos, onde eu ensino de forma simples, de forma amadora e da forma profissional e como configurar. Mas não se preocupa que eu vou ensinar aqui da forma básica. Vamos lá. Vou na barra de ferramentas. Eu vou ativar a ferramenta caneta. Barra de propriedades. Vou deixar a opção de demarcador. Posso configurar, basta vir nessa engrenagem. A espessura, vou deixar com um pixel. E a cor padrão. Vamos lá. Ponto inicial. Ponto final. Basta pressionar a tecla CONTRO. E mover aqui, pressiona o botão do mouse. Segura. E eu posso mover a minha linha. Ok? Ao aproximar, vai ficar um sinalzinho de mais. Pressiona o botão do mouse. Pressiona a tecla CONTRO. E basta fazer uma curva. Simples. Não se preocupe em fazer uma curva perfeita, pois ninguém vai cortar uma melancia perfeita. Ok? Vamos lá. Continuando. Botão do mouse. Vai pressionando. Ponto inicial. Vou ativar a seleção. Vou pressionar CONTRO. ENTER. Ativou a seleção. Vou pressionar CONTRO SHIFT J. Vou pressionar a tecla V, que é da ferramenta mover. E eu tenho o pedaço da melancia. Na camada, eu vou mover essa camada acima da camada 2. Tem a camada 1 e a camada 2. Pressiona o botão do mouse. Segura e arrasta. Vai aparecer essa linha azul. Basta soltar. Seleciona a camada 2, onde eu tenho, digamos assim, o corpo da melancia. Vou ativar a ferramenta caneta. Tecla P. E vou fazer um outro corte. Ponto inicial. Ponto final. Pressiona a tecla V, que é da ferramenta mover. E eu tenho mais um pedaço. Na camada, eu tenho camada 1, camada 2, camada 4 e camada 3. É essa sequência mesmo. Camada 1, camada 2, camada 4 e a camada 3. Essa sequência que eu tenho. Vamos lá. Eu vou selecionar a camada 2. Vou pressionar a tecla Shift até a camada 3. Ctrl menos. E vou mover. Na camada 2, vou deixar selecionada. É esse pedaço que eu tenho. Vou na minha aba, onde eu tenho a metade da melancia. E vou fazer uma seleção. Barra de ferramentas. E vou selecionar. Ferramenta de seleção rápida. Vou fazer a minha seleção. Vou ajustando aqui. Aqui. Beleza. Pequeno ajuste aqui novamente. Aqui. Vou pressionar Ctrl J. Vou na camada. Vou ocultar a camada 1. E eu tenho o pedaço da minha melancia. Vou pressionar a tecla V. Vou aplicar o zoom com o Ctrl mais. E eu tenho essa casca aqui. Parte verde aqui. Onde eu vou tirar. Vou na camada. Vou pressionar a tecla Ctrl. Ativou a seleção. Barra de menu. Selecionar. Modificar. Contração. Eu vou contrair essa seleção. Eu vou reduzir em 4 pixels. Ok. Vou inverter a seleção com Ctrl Shift I. E vou pressionar a tecla Delete. Ao pressionar a tecla Delete. Vai apagar essa área. Ou seja, essa casca verde aqui. Vou pressionar o Delete. Ctrl D. E apagou. Ok. Ctrl menos. Aqui. Pronto. Ctrl menos. Ferramenta mover ativada. Pressiona o botão do mouse. E arrasta até o arquivo que você criou. Na aba. Pressiona a tecla Shift. Ctrl T. Que é da transformação livre. Basta ajustar o tamanho. E agora eu vou pressionar o Ctrl mais. O zoom. Vou girar. Basta aproximar. Pressiona a tecla Shift. Onde eu vou distorcer. Vou girar. Vou ajustando. Vou distorcendo. Passa com calma. Aqui. Vai ajustando. Com a tecla Shift. Até ajustar. E achar que ficou legal. Aqui. Tecla Enter. E agora eu tenho. O pedaço. Onde eu tenho a fruta. E onde eu tenho a casca. Vou pressionar a tecla Shift. Na camada 1. Camada 5. E na camada 2. Vou arrastar. Vou selecionar a camada 5. Onde eu tenho a fruta. E agora. Onde eu tenho. Essa. Esse pedaço. Que eu tenho aqui. Na camada 4. É onde eu vou duplicar. Ao invés de pressionar Ctrl J. Vou pressionar Alt. Vai ficar duas setinhas. Uma preta e uma branca. Pressiona o botão do mouse e arrasta. E agora. É só ajustar. Com Ctrl T. Pressiona o Shift. Shift. Ctrl mais. E vai ajustando. Aqui. Beleza. Tecla Enter. E eu tenho. Quatro pedaços. Na camada. Agora. O que eu vou fazer na camada? Notem que eu tenho. A camada 5. Com a camada 2. São duas. Pressiona a tecla Shift. Botão invertido. Converter em objeto inteligente. Vai ficar apenas uma camada. A próxima. E agora. Eu posso selecionar. E posicionar. Só clicar. E posicionar. Está vendo? Dessa forma aqui. Eu vou trabalhando aqui. O posicionamento. Dos pedaços. Aqui. Camada 1. Selecionada. Seleciona a tecla Shift. Pressiona. E na última camada. Onde eu tenho a cópia aqui. E agora. Eu posso mover. Pressionando aqui. Ctrl T. Eu posso redimensionar. Vou redimensionando. Aqui. Agora. O que que eu vou fazer? Nessa camada aqui. Onde eu tenho a camada 5. Eu vou criar uma sombra. Vendo o sinalzinho de mais. Na barra de ferramentas. Eu tenho que estar na cor preta. Caso não esteja. Basta resetar. Com a tecla D. Vou utilizar uma ferramenta de seleção. Vou usar aqui. Deixa eu ver. Aqui. Ferramenta laço. Na ferramenta laço. Vou pressionar Ctrl mais. Barra de espaço. E agora. Vou fazer a minha seleção. Não é uma seleção perfeita. É só arrastar. Um pouquinho de coordenação. Ok. Se errar. Não precisa se preocupar. Faça de novo. Dá um Ctrl D. Na cor preta. Pressiona Alt e Delete. Desfaz a seleção. Pressionando Ctrl D. Pressiona a tecla V. E na camada. Pressiona o botão invertido. O botão direito. Criar a máscara de corte. E agora eu tenho a máscara de corte. Posso pressionar Ctrl T. Botão invertido. E deformar. Então vem nesses pontinhos aqui. Nessas bolinhas aqui. E eu posso. Deformar aqui. Criando essa forma aqui. Tecla Enter. Barra de menu. Filtro. Em filtro. Desfoque. Desfoque gaussiano. E agora é só ajustar o raio. Vou deixar o raio. Com 12,5. 15. 18. Ok. Vou na camada. E na camada. Na opacidade. Deixar com valor. De 75%. Ficar uma sombra. Mais suave. Agora eu posso ajustar esse tamanho. Vamos lá. O que eu vou fazer agora aqui? Na camada. Vou selecionar a primeira camada. Vou pressionar a tecla Shift. Botão de rolagem do mouse. E vou selecionar a última. Selecionou todas. Ok. Tecla Shift. Eu vou agrupar. Control G. Agrupou. Vou criar uma nova camada. Sinalzinho de mais. Vou mover abaixo. Opa. Volta aqui. Pega essa camada aqui. Deixa eu arrastar. Aqui. Nessa camada. Eu vou criar uma sombra. Na cor preta. Vou ativar a ferramenta pincel. Tecla B. Vou aumentar um pouquinho. Alt. Botão direito do mouse. Clicou. Tecla V. Control T. Tecla Shift. Vou distorcer. Vou aumentando aqui. Ok. Tecla Shift. Vou fazer na minha sombra. Aqui. Tecla Enter. Posso ajustar depois. A opacidade. Feito isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um fundo aqui. E no fundo. Seleciono a camada. Plano de fundo. Vem aqui na meia lua. Camada de ajuste. Cor sólida. Na cor sólida. Eu posso pegar duas cores. É opcional. Ferramenta conta gota. Posso pegar na parte da fruta. E selecionando. A cor. Ou vem no seletor de cores. E vou ajustando. Ok. Ou posso pegar na casca. E vai ficar essa tonalidade. Tonalidade do verde. Então é opcional. Ok. Agora. O que eu vou fazer? Eu vou criar mais uma camada. Camada nova. E nessa camada. Eu vou inverter essa cor aqui. Pressionando a tecla X. Vou ativar novamente. O meu pincel. Tecla B. Vou aumentar. Alt. Botão direito. Vou aumentar aqui o tamanho. Bem grande mesmo. Assim. Vai aumentando. Vou pressionar aqui o botão. O mouse. Vou diminuir novamente o tamanho. Quando eu for usar da próxima vez. Tecla V. E na camada. Eu posso ajustar. Bem na camada. Onde eu tenho a opacidade. Vou deixar com 90. E eu posso. Redimensionar. Selecionando. Agrupar. Onde eu tenho o grupo. Contra T. E eu posso. Redimensionar. O tamanho. A qualquer momento. Tem que selecionar junto com a sombra aqui. Pronto. Aqui. Pega a camada da sombra. Aqui. Camada da sombra. Setinha do mouse. Eu posso mudar a cor de fundo. Clica. Abre novamente o seletor de cores. E se eu quiser trocar a cor. Eu vou trocando. Gostei dessa cor aqui. Ficou bacana. Eu posso fazer esses ajustes. A qualquer momento. E eu tenho a minha arte finalizada. O meu pôster publicitário. O meu pôster publicitário. Eu fico por aqui. E até um próximo vídeo.